Estou aqui para te levantar O mundo insiste em te fazer parar Eu morri na cruz por amor a ti O inimigo não vai te fazer cair Sua vida está na palma das minhas mãos Foi eu que escrevi, ninguém apaga não Eu te trouxe aqui só para lhe falar Que a sua história Um final feliz será Eu te trouxe aqui só para lhe falar